Olá Zé, como é que foi hoje Zé? Foi maravilhoso, uma estreia maravilhosa, um campo perfeito O time de branco que é um pouquinho fraco, mas fica para a próxima Quanto foi o jogo Zé? 5x1 5x1 para quem Zé? Time de azul né? É lógico Vamos lá, vamos conversar com o Ilção agora E aí Ilção, como é que foi a sua nova posição? Rapaz, eu vou jogar na zaga lá E a minha nova posição também é botar de capitã em cima da hora Na última hora? É, aí me deixaram o time azul E o nosso convidado aí? O time azul só meteu de 5x2 no branco E o nosso convidado, gostou do jogo? No final, na última do mês que eu me encontro Isso, tá bom, fala aí Chico Fala aí rápido Chico Quando eu estiver no time azul, o time azul não perde Não perde, e aí Edu? Hoje foi, viu, o capitão deles Sim Foi o, como é que é, o ratão do ano O ratão O ratão do ano O ratão do ano Deixou três velhinhos pra nós Três Aí, vamos dando uma olhadinha Como é que está o nosso ambiente Muito bom, muito legal Já já nós voltamos Temos que fazer matéria curta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau